Bem, agora que nos divertimos com nossos magos, proponho que comamos. Nada melhor do que o jantar à luz das estrelas. Hã? Podemos falar agora, se você quiser. Eles estão ocupados e se você manter a voz baixa novamente, ninguém vai notar. Você não quer comida? Não estou com fome. Você não está... bem, como disse? Eu estou bem agora. Eu só estava... com medo por um momento. Assustada. Isso significa que você se sente... mal, de certa forma. Algo faz você sentir assim e fica com você. Faz mal e traz pensamentos repentinos na sua cabeça. Dá vontade de fugir. É pior quando você não pode correr. O correr nem ajuda. É como dor. Suponho que você nunca sentiu medo. Eu senti. Sério? O que na Terra pode te assustar? Quando você não fala comigo? Hã? Desculpa. Não quis te machucar ou assustar. Mas isso não muda o fato que fiz. Você está falando muito bem. Acho que essa é a conversa mais longa que tivemos até agora. Eu gosto de falar com você. E eu com você. Engraçado que depois de brincar com fogo, sinto muito frio. Frio? É quando a temperatura baixa e... Ah... É algo que te faz tremer e doer um pouco. É o oposto do quente, como fogo. O calor se espalha dos dedos aos pés. Uma sensação calma e feliz. Como se você estivesse se aconchegando. E o mundo não pode te tocar. O que parece ótimo agora. Acho que vou entrar. Boa noite, mô Deus. Hum... 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 Hã? Mô Deus? Hã? Luciano, eu quero que você saiba que você me faz sentir quente. Hum... Fui... Amém. Fui... Amém.